Olá, hoje é dia 20 de fevereiro de 2014 e começa agora a Jornada da Tarde com as principais notícias do dia. Sem contra sabés que começam trabalhos em Rio Grande da Serra. Funcionários de Rio Grande terão 6% de aumento. Vereadores escutem impactos ambientais causados pelo Rondoanel. E hoje iremos conhecer o programa Escreve Carta do Poupa Tempo. Vereadores de Rio Grande da Serra começam os trabalhos da CEI da Sabesp. A Comissão Especial de Inquérito, aberta para investigar os serviços da Sabesp e suas terceirizadas em Rio Grande da Serra, se reuniu pela primeira vez na tarde de ontem. Os vereadores iniciaram os trabalhos pela organização documental e fotográfica. Como explica o presidente da CEI, vereador Cláudio Bento. O processo está dando início na data de hoje, com um relatório fotográfico, destinar algumas diretrizes dentro do processo, onde nós vamos pedir a cópia do contrato da Sabesp. Vamos perguntar também se essa empresa tem a licença ambiental, está trabalhando aqui no município de Rio Grande da Serra, não só como essa empresa terceirizada, mas também como a Sabesp. Saber da compactação do solo, da troca do solo, da reposição de paralelo, das reconstituições das calçadas que também foram destruídas pela Sabesp e toda a nossa malha viária do município, que onde a Sabesp passou, existe um rastro. Servidores públicos de Rio Grande da Serra têm aumento acima da inflação. O presidente do Sindicato de Servidores Públicos de Rio Grande da Serra, Hilton Olivares, o Pintado, anunciou que o reajuste do funcionalismo na cidade será de 6%, índice acima da inflação. Tem que grifar isso aqui, porque o prefeito, hoje em dia, para você tirar alguma coisa da administração, você tem que ser mágico, porque o município também não tem condições de dar alguma coisa maior. Então nós conseguimos esse 6%, que é maior que a inflação, a inflação foi 5,99, nós conseguimos 6% para a categoria. 6% em cima do nosso piso salarial, nós temos um piso salarial hoje, se não me engano é R$ 759,00, 6% é uma diferença enorme. Vereadores discutiram ontem sobre a questão do rodoanel. O vereador Renato Floresto comentou na sessão de ontem sobre a necessidade de uma ação pública visando a recuperação de vias da cidade afetadas pelas obras do rodoanel. Se a gente não se unir na questão do rodoanel, eu acredito que o rodoanel vai passar na cidade, vai acabar com os valenciais, vai acabar com as nascentes, com os cómicos, vai aterrar toda a nossa riqueza, vai alterar a geografia e vai embora. E esse negócio que eles falaram de causar, recuperar as vias que os caminhões da Conterna, da SP Marcos, isso é tudo valendo. Eles vão embora e não vão fazer absolutamente nada, vai deixar o prejuízo para a nossa cidade. Eu tenho que falar isso, porque muitas vezes, depois, eu e o presidente vão jogar a culpa em cima do vereador, do vereador, que não fez e não... Agora, eu acho que a gente tem o dever de mobilizar. Nós vamos continuar mantendo nessa questão. Seguindo o tema, o vereador Silvino de Castro comentou sobre os impactos ambientais da obra. Esse é o fim, a gente vai tomar uma altitude. Aqueles que moram, aonde que passou, aonde que são de Mendes, aonde que passou, aonde que passou ali, que vai invadir as casas. Não tem passagem. Eles fizeram a coisa para fazer a obra rápida. Agora, a consequência que no futuro, aí não adianta reclamar não. Não adianta reclamar não. Então, não foi muito propício, esse tema do Rodanel, que na realidade, o pessoal está indo embora. O pessoal está indo embora. O vereador Hércules Jarola pediu aos parlamentares que esperem a vinda da técnica da CEPAMA à Câmara para prestar esclarecimentos, o que deve ocorrer na próxima semana, para em seguida poderem tomar as devidas providências. Como nós conversamos com a técnica da CEPAMA, e ela se comprometeu, na semana que vem, às 14 horas, estar aqui, trazer todas as soluções, os apontamentos para a gente, para nos dar o norte de como nós agirmos em relação a essa situação, nós temos que dar o crédito e pedir para que a secretária venha mesmo, na quarta-feira que vem, às 14 horas, e nos aponte os caminhos de como ajudar a resolver. Porque também acredito que o Rodanel não acabou. O Dora fora só 7 minutos para terminar a obra, como o governador disse, ele ainda não terminou de fazer passagem por baixo da linha do trem. Enquanto não fizer isso aqui, ele não tem como entregar a obra. Em tempo de e-mails e mensagens instantâneas, ainda há quem procure pessoas para escrever cartas. Eles são idosos ou pessoas que ainda não sabem escrever. Precisam e querem se comunicar. E o Poupa Tempo faz isso. Conheça o Escreve Cartas, um serviço gratuito e voluntário, disponível nos postos do Poupa Tempo. Inspirado no filme Central do Brasil, o governo do Estado de São Paulo criou em 2001 um programa dentro do Poupa Tempo chamado Escreve Cartas. Diferente do filme, o serviço é completamente gratuito, inclusive a postagem. Terezinha conhece bem como funciona e conta sobre as duas primeiras cartas que enviou na unidade de Itaquera. Uma foi pedir para uma senhora que era doente, tinha câncer, e eu vim fazer uma carta pedindo uma ajuda à Luciana Huck para ajudar essa senhora. E a outra foi para o namorado. Posso falar? Desta vez, Terezinha veio fazer um pedido diferente. Eu vim fazer uma carta pedindo uma ajuda para um sobrinho que conheci ontem, que ele faz o primeiro ano de engenharia e não trabalha, não tem emprego. Além de cartas, o programa também auxilia no preenchimento de formulários diversos e leitura de comunicados. Marlúcia sabe ler e escrever, mas mesmo assim, precisou da ajuda do Escreve Cartas. Eu vim acompanhar a minha sogra, só que eu esqueci meu óculos e sem meu óculos eu não consigo escrever de perto. Então, um serviço muito útil, eu acho. Os escrevedores encontram de tudo. Histórias tristes e histórias de amor. O importante é que conseguem transportar os desejos de outras pessoas para o papel. É emocionante. Às vezes, a gente fica um pouco triste, dependendo do assunto, né? Parece que a pessoa é da família da gente. Então, a gente torce, né? Vai, vai dar tudo certo, né? Eu confio. O Escreve Cartas é movido por uma legião de pessoas do bem. Todas voluntárias, que trabalham duas horas por semana. O serviço atende nos postos do Poupatempo de Itaquera, Santo Amaro, São Bernardo do Campo, Guarulhos e Osasco. E essas foram as principais notícias do dia. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho